Chegou a sexta-feira, nosso dia de conversar sobre a cidade de Santa Gertrudes, aqui no Jornal da Manhã. O prefeito Gino sempre trazendo as novidades, os projetos em andamento lá no município. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Garcia, Murilo, Paloma, Cardoso. E um bom dia especial para Santa Gertrudes e toda a região. Temos muitos assuntos para trazer hoje, então já vou começar passando a palavra para o jornalista José Rosa Garcia. Tem alguns questionamentos ao prefeito Gino, Garcia. Bom dia, prefeito. Bom dia, nossa audiência, mais uma vez. Prefeito, a gente sabe que uma obrigação, na verdade, é um dever do gestor público, é ouvir o que o povo pensa. E o senhor tem feito isso e nesta quarta-feira, na quadra poliesportiva do bairro Santa Catarina, o senhor ouviu as demandas apresentadas pela população. Como foi essa reunião, prefeito? Garcia, foi de suma importância, porque o bairro faz mais de 40 anos que existe e nunca um prefeito se preocupou e, pessoalmente, ouvir os moradores. Nós, como estamos reformando a quadra poliesportiva, fizemos uma marginal, estamos fazendo um trabalho de recuperação do campo de malha, do clube de mães, então o bairro em si voltou a viver novamente. Então, praticamente 80% das obras foram executadas. Mas nós precisamos ouvir o que falta, o que a população necessita realmente ainda alguma coisa para que a gente possa realmente atender o bairro por completo. Então, foi uma reunião muito boa, os munícipes participaram, deram opinião, foram ouvidos. O principal é o seguinte, Garcia, a pessoa tem que ouvir, porque não adianta você ir no bairro só preencher uma ata e depois deixar a população de lado. Então, o nosso dever é justamente esse. Fomos pessoalmente, conversamos com todos os moradores que estavam presentes e ouvimos. E pode ter certeza que será executado tudo o que eles falaram, a gente vai executar, que tudo de maneira a gente pode ser feito. Então, é uma coisa que eu posso deixar claro para Santa Catarina, Nova Santa Gertrudes, que o prefeito Gino e toda essa equipe vai trabalhar realmente para conduzir esse bairro de maneira adequada. Eu percebi aqui no texto que a Paloma nos enviou, o senhor também já esclareceu pessoalmente todas as dúvidas levantadas, o que é importante, porque às vezes a pessoa fica esperando depois e não recebe resposta, né? Quer dizer, eu sou um tipo de gestor assim, é sim ou não na hora. Veio pessoas perguntando, Gino, tem condição de fazer uma OBS aqui no Santa Catarina? Eu falei, não, nós temos Nova Santa Gertrudes e o espaço. Tem condição de colocar uma escola aqui? Não. Nós vamos colocar Nova Santa Gertrudes, porque tem um espaço adequado. Então, todas as perguntas e respostas, Carla, eu acho que nós devemos, Murilo, fazer o que a população merece, ouvir e ter a resposta concreta. Não adianta empurrar com a barriga. Eu ouço todas as pessoas e já falo sim ou não. É possível? Sim. Não é possível, não, porque você não fica iludindo a população, porque um gestor, ele não pode, como se diz, tentar ludibriar a população e depois não fazer. Então, eu falei assim, é preferível ficar com o pé no chão, falar o que é necessário para que você possa fazer. E isso que a população, graças a Deus, tem aceitado essa opinião. E, pelo menos, as pessoas de lá do Nova Santa Gertrudes e Santa Catarina saíram satisfeitos após a reunião. Então, outro assunto que é muito sensível nas gestões públicas, independentemente do tamanho da cidade, pode ser Rio Claro, Santa Gertrudes e a saúde. E nós temos aqui a informação de que as audiências públicas da saúde acontecem na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, no auditório municipal. Fala, prefeito, sobre a importância das pessoas participarem, porque muitas vezes a pessoa reclama depois, mas na hora que tem a oportunidade de dar a opinião, ela não participa. Exatamente. O que nós queremos fazer, Carla e Garcia, é justamente ouvir a população e dar condições a todos, porque a gente está indo por etapas. A gente foi em Nova Santa Gertrudes e Santa Catarina, agora a gente vai na região central fazer audiência pública e depois a gente vai em todos os bairros, porque o que acontece? A população não sabe a força que ela tem. Eu sempre falo que a população não imagina a força que tem, mas ela tem que participar, porque não adianta só votar e depois não fazer cobrança na Murilo. Então, fica difícil para a gente, como gestor, não ouvir vocês. Então, nós queremos sim que vocês vão, participem, façam a crítica, se tiver que fazer, porque nós estamos abertos a críticas também, não é só elogios, não. E a gente vai procurar fazer dessa crítica, transformar de uma coisa melhor, para que o munícipes pode realmente saber que está sendo feito o que ele está preiteando. Então, prefeito, um outro assunto que é fundamental, que é a alfabetização, né? O senhor, no último dia 15, no seu gabinete, assinou um acordo de cooperação técnica com o SESI, dentro do programa Alfabetização Responsável. Como é essa iniciativa? Olha, essa iniciativa é justamente a gente unir Santa Gertrudes, aqui a Rio Claro, porque o posto fica aqui em Rio Claro, e trazer para os alunos em si a melhoria de saber o que está fazendo, porque eu falo assim, aluno, a gente tem que pôr na cabeça deles que eles precisam participar de todos os cursos técnicos e ter a prioridade, a linguagem, saber o que estão falando, saber redigir, saber participar. Não é só curso técnico, temos que fazer também a parte com que eles possam realmente participar das coisas, sabendo o que estão fazendo. Então, essa iniciativa, junto com o Senai e o Senac também, e o Senai participa mais na parte de, como podemos dizer, técnica, e o Senac já mais na parte técnica e também a parte relacionada à linguagem portuguesa também, que a gente possa adequá-la. Então, justamente, essa seria a nossa parceria, justamente para dar condições a esses alunos para terem futuramente um lugar adequado ao sol, como eu sempre falo, que a melhor coisa que tem é aprender. Então, isso, a gente vai continuar sempre com essa parceria para poder com que esses alunos cresçam realmente. Então, prefeito, ainda na área da educação, um tema sensível é o bullying. E, para muitas pessoas, parece uma coisa inocente, mas, para as crianças, pode causar traumas que, depois de difícil recuperação. E eu estou vendo aqui o senhor editou o decreto municipal número 2406 de 2023, que institui no município o programa de combate à intimidação sistemática, popularmente chamado de bullying. E agora têm sido realizadas atividades nas escolas. Como é esse programa? Olha, esse programa é muito simples. Falei assim, no nosso tempo, Garcia, não existia esse bullying. Porque o que acontecia? Todos os amigos nossos tinham um apelido. Hoje, não. Hoje, às vezes, a criança, no caso da família, já é adequada. Um homem não gosta de apelido. Outra pessoa brinca de uma forma não adequada. Então, para acompanhar a evolução, nós temos que fazer o quê? Fazer a lição de casa. Eu falo assim que o respeito ao próximo é a única coisa que você pode ter de bom. Porque o que acontece? A partir do momento que você desrespeita o seu amigo, o seu colega de trabalho, Murilo, a gente vai começando a criar esse bullying. Para a pessoa que está falando, às vezes, não é nada. Mas a pessoa que sente aquilo lá é pesado. Então, afeta no futuro, afeta na participação da família, dos amigos. Então, esse projeto-lei veio de encontro e a participação, principalmente, das escolas, para que os alunos respeitem o amiguinho. Porque um que tem um peso a mais, o outro que está com um peso a menos. As brincadeiras são equivalentes. Então, hoje, isso magoa muito. Então, a gente tem que fazer o quê? Mostrar para essas crianças, para esses educadores, que nós queremos o quê? O respeito ao próximo. De que forma? Se você falar o que é certo, pode ter certeza que o bullying não vai existir. Então, nós, da Prefeitura de Santa Gertrudes, nós queremos que, não somente nas escolas, mas em todas as repartições, o respeito. Você tendo respeito para o próximo, tenho certeza que o bullying não vai existir. Todos os problemas se resolvem, não é, prefeito? Nós estamos com o prefeito de Santa Gertrudes, Dino. Murilo, também tem perguntas? Certamente. Bom dia, Murilo. Uma vez mais, prefeito. Então, algo que é muito importante, sempre será muito importante, é a promoção da atividade física, não é verdade? E também com relação aos idosos. Sobre isso, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do fato da Secretaria de Promoção Social, através do CRAS, firmou parceria com a Unesp e está realizando atividades voltadas aos idosos. Exato, porque os idosos precisam de atividades e, graças a Deus, a Unesp, junto com a nossa Secretaria, firmaram essa parceria, porque eu sempre falo, sempre, às vezes que eu estou aqui, sempre falo assim, que graças às idosas que nós estamos aqui, né, Garcia? Então, o que acontece? As pessoas, quando pegam a nossa idade acima de 60, começam a ser deixadas de lado. Então, eu pergunto para você, se coloca no lugar de uma pessoa que tem 80 anos em casa, sem uma atividade, sem nada, o que ela tem na cabeça de pensamento? Então, eu fico imaginando eu no lugar deles. Então, eu acho que, ao mínimo, a gente tem que fazer com que essa cabeça participe, seja participante, tenha sonhos ainda. Porque, eu falo assim, tem pessoas que têm 70 anos, parou de sonhar. Gente, não é por aí. Eu acho que o sonho nunca morre, só morre quando a gente for embora. Então, em cada idade, a gente tem que fazer esse sonho. E, justamente isso, essa atividade física é para que a pessoa ganhe mais idade, tenha mais condição de vida, como podemos dizer, de qualidade de vida. Então, isso é muito importante para a gente e pode ter certeza que essa parceria vai continuar, porque os idosos merecem o nosso carinho. Certamente, prefeito. Algo tão importante quanto assuntos relacionados ao meio ambiente, prefeito. Especialmente, numa época como essa, calor intenso, a gente valoriza muito. Em comemoração ao dia da árvore, que foi ocorrido ontem, não é isso? Isso aconteceu ontem, 21 de setembro, a Secretaria de Meio Ambiente está realizando a distribuição de mudas nativas para os munícipes interessados. Exato. Porque a gente abriu uma porta para que os... Tem muitas pessoas que não gostam de plantar árvores. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que as árvores, se todo mundo estivesse no seu quintal, em vez de colocar cimentado, como se diz, plantasse duas espécies de árvores no fundo, hoje não estaríamos passando por essas coisas. Mas o mais importante é que a Secretaria, envolvida nesse caso do plantio de árvores, a gente está deixando à disposição porque tem árvores... Cada setor exige uma árvore, não é simplesmente dar uma árvore sem reconhecer o local que vai ser plantado. Então, cada local vai ter uma árvore adequada, justamente por isso tem o endereço, o telefone para a Secretaria estar presente. Então, seria o mínimo que o município pode fazer, dando esse exemplo, porque é o seguinte, que meio ambiente, o dia da árvore, não é somente dia 21, o ano todo, e nós temos que fazer o dever de casa. Santa Gertrudes vai ser... Tenho certeza que a gente vai tirar essa coisa de falar que é poluída, a gente vai colocar no lugar disso aí uma árvore, no lugar de uma fumaça. Então, pode ter certeza que nós vamos lutar por isso. Importante que a população se engaje também nesse movimento, não é, prefeito? Exatamente. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de cultura também, fim de semana chegando. Nesse domingo vão acontecer apresentações musicais lá na quadra do bairro Jequitibá 2. Exatamente, no Jequitibá 2. Eu estou vendo aqui, vamos ter apresentações de sertanejo, de rap. O evento acontece no domingo, dia 24 de setembro, aberto aí a toda a comunidade, e tem o objetivo também de dar um apoio aos artistas da cidade, não é, prefeito? Exatamente. Como o Lázaro da secretaria, a gente firmou um acordo com ele, falou assim, Lázaro, eu quero que todos os bairros recebam, porque é feito mensalmente, recebam esse pessoal, e, além de tudo, qualifique de condição dos artistas do município, temos uma ajuda também. Então, esse final de semana vai ser feito lá no Jequitibás, na quadra lá, e eu peço para vocês participarem, porque são oportunidades únicas, e vocês vão realmente ver quem a gente tem de prata da casa. Eu sempre falo assim, que nós temos muito prata da casa e não são reconhecidos. E nós queremos, através desses programas, realmente fortalecer, Carla. Lá na quadra do Jequitibás 2, então, o lado do PSF é uma área conhecida lá. Ah, todo mundo conhece, exatamente. Entre as atrações, Lucas Alves e Sidney, Ana Clara, Mayer, Felipe Prado, MC Benê, Catraca, D2MC, MC DR, Vá de Monteiro e DJ Uzão. Além das apresentações, também vai ter artesanato, os artesanatos produzidos pelas mulheres artesãs de Santa Getrudes, além de venda de comidas e bebidas. Exatamente. Domingo diferente lá para a população da região, né, presidente? Exato, Carla. E eu convido a todos a participarem, porque é uma coisa diferente, e pode ter certeza que, o que precisar, estaremos à disposição, e queremos, sim, que realmente os artistas, as pessoas que participam, estejam mais presentes junto a nós, e principalmente a população do Jequitibás. Muito bem. Quero agradecer, então, a participação do prefeito Giro. Mais alguma informação, prefeito? É mais uma... Estou repetindo da semana passada. A gente fala para o pessoal ter um pouco de paciência, que a gente está na reforma da policlínica, que está sendo atendido o pessoal lá no Jequitibás, na UBES do Jequitibás, e a gente pede um pouco de paciência, porque tem pessoas que desvalorizam os idosos, querem passar na frente. Chegou a falar comigo, Gino, por que os idosos não têm o que fazer? Estão na minha frente. Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, não é que são, não têm o que fazer. Os idosos, você tem que dar graças, eu falei, tem que dar graças a ele, porque ele toma medicamento, ele precisa de ser atendimento. Eu falei assim, ele tem prioridade. Se fosse sua mãe que estivesse nessa fila, seria a mesma coisa. Então, o que nós queremos é que toda a pessoa seja atendida, só que, infelizmente, quando tem uma pessoa de mais idade, a gente prioriza, ou uma gestante a gente prioriza, porque é necessário. E que as pessoas entendam que esse momento é passageiro, mas, em breve, todos terão mais tempo, mais disponibilidade para atender com melhor qualidade, mas a gente está fazendo a lição de casa, não deixando de atender ninguém. Então, é isso que eu peço, que o pessoal procure lá em cima no Jequitibás o atendimento da Policlínica também. Obrigada, Prefeito Gino. Bom dia e bom trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, Garcia, Carla, Murilo, Paloma. Obrigado, Cardoso. E um bom dia especial para Santa Gertrudez e toda a região. Obrigado. Obrigado.